O Palmeiras sai rolando a bola. Brasil rumo à Atlanta, olha só. A sobra bateu pra fora! Primeiro lance de Real Perigo, perde o gol Marcão! Tiro de meta, Pascual! Aí, Antônio Carlos dominando pro time do Palmeiras, zero para o Palmeiras, zero para o Paraná. Começa a quente o jogo aqui em Curitiba. E olha o Paraná Clube, defesa do Palmeiras bobeou, hein? Maurílio chegou na meia, olha o cruzamento, Claudinho Veloso! Salva o Palmeiras, pelo menos parcialmente, Veloso! Aqui tem o Gil Baiano, Gil Baiano se quiser tem o Maurílio. Ex-companheiro daqueles que hoje estão envergando a camisa do Palmeiras. E o Guadalhães Luxemburgo já fica ali gritando, esticando os braços. Ele quer que o Guilherme marque, o jogador é Dilson. Vai bater pro gol! Espetacular, Veloso! Grande defesa num tiro do Guilherme! Vão ver a cobrança pra representação do Paraná. Zero para o Palmeiras, zero para o Paraná. Olha aí, bola com curva! De cabeça passou ao lado esquerdo, Claudinho não faz o gol por milagre, Pascoal! O Miller sai reclamando do empurrão do Claudinho, que na verdade não aconteceu. O Panacruz tomou, se lançar bem, é meio gol, saiu o goleiro! Grande defesa do Regis! Depois perdeu. Maurílio quando ia partir. Ih, a condição é legal! Agora, 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 fintou! Vai bater! E sensacional, o goleiro do Paraná! Quando o Miller teve a grande oportunidade, a condição era legal, o entendimento é marcado na hora do lançamento. Vai pensando aí, você acha que dá Grêmio ou Nacional de Middellin? Se você acha que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores, é ligar para 0-900-11-0-3. Vermelho! Cartão vermelho, hein? Isso, vermelho para o Cafu, que já tinha amarelo, e por trás atingiu o jogador do Paraná. E aqui os torcedores nas sociais. Toque, hein? Toque, toque do índio. Os torcedores nas sociais aqui, tem torcedor no Curitiba, porque o estádio é no Curitiba. É, eles estão gritando coxa e já criou uma revolta nos torcedores do Paraná. É. E é uma atitude de inteligência, o Paraná manda jogo aqui há muito tempo, ganha todo mundo, né? Paraná com a renda, o Curitiba com aluguel, e o dinheiro fica todo aqui concentrado a capital, né, Luciano? Cobrança para o Paraná, a torcida se desconcentrou um pouco do jogo, mas o Paraná está aí nessa cobrança de falta, levando perigo aos 10. E 30 do segundo tempo, zero para o Paraná, zero para o Palmeiras. Guilherme deixou, Maurílio, alugou! E o Edinho baiano! Quando o Maurílio cobrou a falta, Edinho apenas desviou. Sem a menor chance de defesa para Veloso, o Paraná está na frente. Um, Paraná, Edinho, zero para o meio da estatal. E o cruzamento do Maurílio pegou tamanho e efeito e alcançou o bolo da pequena área, Luciano. A bola ia entrar, né? Vem o Paraná, vem com mais moral ainda lá para a grande área, Claudinho. Vai bater, bateu! Espetacular, Veloso, que toca pela linha de fundo, Tata! Salvando a pátria numa jogada desse Claudinho, que é habilidoso. Cruzamento quando apanha a zaga, correndo de frente para a linha de fundo. Vai chegando o Palmeiras, vai chegando o Palmeiras. Foi derrubado o Antônio Carlos, foi derrubado e ele está querendo o cartão amarelo, que seria vermelho, né, o Pascoal? Ele já tem cartão amarelo, o Marcão, e a segunda falta violenta que ele faz na mesma posição no segundo tempo. O Léo Feldman está chamando o jogador do Paraná Clube junto para mostrar o cartão. E se mostrar, tem que mostrar o vermelho. Vai tirar o cartão do bolso, está expulso o zagueiro Marcão. Tomara que sempre a gente tenha essas notícias agradáveis. E a bola passou, chegou o Edilson, vai para a grande área no gol do Palmeiras, tocou o Edilson na trave! Papito final! Lá e cá! Ganha o Paraná! Um para o Paranás! Um para o Paraná!